Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Você já utiliza as respostas rápidas do WhatsApp? Se você ainda não sabe como usar e nem sabia que talvez tenha essa função aí no teu WhatsApp Business, tá? Vou mostrar pra você então como de uma forma bem simples e prática que você consiga então utilizar essas respostas rápidas agora mesmo no seu WhatsApp. Pra isso eu peço que você fique um pouco mais aqui no vídeo que eu já vou mostrar pra você. Chegando agora aqui no canal, olha só, aqui nesse canal a gente fala muito sobre marketing digital, redes sociais e programas, tá? Então aqui na descrição do vídeo tem muita coisa bacana, muitos vídeos e especialmente também, inclusive o meu site pra que eu consiga ver lá muitos programas que podem até ajudar você no dia a dia em ajudar as suas vendas, tá? Então olha só, o WhatsApp tem uma função ali que lançou recentemente, né, um tempinho aí, que são respostas rápidas. Por que respostas rápidas? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que você vende numa tua loja ou tem algum produto que você queira vender, a pessoa faz aquela pergunta sobre o produto e você simplesmente coloca, digita a barra e mais alguma coisa e já vai aparecer as respostas prontas pra que você envie pra essa pessoa, tá? Então é bem bacana, então vale a pena você conferir e vale a pena você ter pra que você agilize e ao mesmo tempo, às vezes você perder tempo digitando um texto enorme, às vezes explicando como é que funciona, como que é e tal, você já tem aquele texto pronto e já envia pra pessoa, então e agiliza seu tempo, isso é muito bom pra você aprender a fazer, tá? E também ter. Eu vou mostrar agora aqui no celular, na prática, como que você, eu, os que eu uso e como que faz pra você criar um seu mesmo, personalizar as suas respostas prontas e rápidas aí no seu WhatsApp. Muito bem, pessoal, olha só, já tô com meu celular aqui ao lado e vou abrir agora aqui o WhatsApp. Lembrando, tem que ser o WhatsApp Business, tá? Então, não pode ser o WhatsApp normal porque ele não tem essa função. Então, tu clica aqui no WhatsApp Business, aqui em cima nos três risquinhos, lá no canto, lá em cima no canto direito, tu clica lá e vem em Ferramentas Comerciais. Clica ali e logo abaixo que você vai ver aqui Perfil Comercial, Catálogo, Mensagem de Saudação, de Ausência e você vai encontrar Respostas Rápidas. Ah, se no seu não apareceu essa opção, então você tem que entrar ali na Play Store ou ali no que você é na loja de aplicativos e busca pelo WhatsApp Business e atualiza ele, tá? Você deve atualizar o seu WhatsApp. Então, você clica aqui e eu já tenho, como você pode ver aqui, várias respostas aqui prontas, tá? Eu já tenho algumas respostas prontas. Como que faz pra você criar? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, criar uma do zero pra você ver como que faz. Você vai clicar aqui nessa bolinha em verde contendo um mais e você pode ver que tem aqui Atalho e Mensagem da Resposta. Atalho seria o quê? É o título do produto, do serviço, do que você vai estar oferecendo pra você encontrar melhor essa mensagem aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que seria um curso aqui de curso vendas, tá? Seria sobre um curso vendas. Então, eu coloco aqui que é um curso que eu estou oferecendo, curso vendas, tá? Você pode estar colocando sobre algum acessório da sua loja, sobre algum produto, algum serviço, sobre algumas perguntas que normalmente você sabe que essas pessoas fazem sobre o seu produto ou o seu serviço. Você já cria aqui e coloca numa forma automática aqui. Faz um textinho bem mais prático e fácil pra que você envie pras pessoas. Olha só, aqui em Mensagem de Resposta, eu iria colocar, por exemplo, assim. Então, eu colocaria um texto, por exemplo, igual a esse aí, mais ou menos, tá? Aqui é só um demonstrativo, é só um exemplo pra que você entenda. Você vai escrever uma vez somente esse texto, explicando sobre aquele teu produto ou o seu serviço. E aí, pronto. Logo abaixo, você pode colocar emoji também, e até uma imagem, clicando naquela camerazinha que tem ao lado. Você pode até colocar uma imagem também do teu produto ou serviço, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai simplesmente clicar em salvar. Pronto. Então, agora eu vou dar um exemplo. Eu vou vir aqui, vou entrar numa conta do WhatsApp meu, e vou mandar uma mensagem pra esse outro contato, pra você ver como que ficaria. Bom, pessoal, olha só. Eu vim aqui, eu mandei uma mensagem pra mim mesmo, tá? Pra me demonstrar pra vocês. Eu vou clicar aqui, ó. E ó, a mensagem que veio pra mim seria essa aqui. Eu quero saber sobre o curso. Então, o que eu vou enviar pra essa pessoa? Em vez de eu digitar todo o texto, né? Ficar aqui agora escrevendo tudo pra essa pessoa, como que ele funciona e como é, eu simplesmente venho aqui e coloco aqui o barra. Ele já vai abrir, olha aqui. Ele já abriu todas as mensagens prontas, as mensagens rápidas pra mim. E eu simplesmente vou vir aqui, ó, e vou achar a do curso. Aqui, ó, curso vendas, ó. Beleza, tá aqui, ó. E eu vou clicar em cima e enviar, ó. Este é um curso e já enviei a resposta. Não preciso ficar escrevendo tudo aquilo. Então, se você tem algum produto, algum serviço, que é uma pergunta, que tem aí sim, sempre tem geralmente três, quatro, cinco perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre o seu produto ou o seu serviço. Já salva todas as perguntas aqui, já coloca as respostas todas prontas pra você simplesmente, num toque, ficar enviando tudo pronto pra essa pessoa. Imagina que você tá no carro, andando, e aí a pessoa faz uma pergunta, você só vem aqui, clica aqui no barro, pronto, puxa uma mensagem, pronta aqui, clica em cima e envia pra pessoa. muito mais prático. Muito bem. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando o seguinte também, né? É, aí eu, às vezes, não tenho muitas ideias do que responder, o que enviar pra essas pessoas. Eu gostaria de ter mensagens prontas, como mensagens de saudações, mensagens de boas-vindas, mensagens prontas, eu gostaria de ter já ali, gostei da ideia, por exemplo, e queria ter mensagens prontas, rápidas, pra mim já ficar enviando pras pessoas. Eu tenho uma sugestão pra você, vou mostrar agora na tela do computador, mensagens prontas, que você pode copiar e colar ali no teu WhatsApp Business, tá? Pra que você deixar como respostas rápidas pra pessoas, tá? Vamos lá pra tela. Bom, pessoal, aqui na tela, já quero mostrar pra vocês, então, olha aqui. São 29 mensagens de vendas poderosas aqui, que você pode depois estar tendo, já que talvez você precise de algumas ideias, algumas mensagens que sejam prontas, exatamente, copy prontas, né? Para o WhatsApp. Então, aqui você vai encontrar, tá? Lembrando, eu vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês terem todas essas mensagens prontas aqui. Então, aqui são gatilhos e tal, ó. Você pode estar vendo aqui embaixo, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Vou descer aqui embaixo, ó. Textos prontos aqui, tá? Ó, mensagem para clientes nativos que faz tempo que você não compra. Então, tem o texto aqui, você só, onde tem o X, você só substitui pelo que você quer colocar, tá? Aqui, ó. Campanha de aniversário, sua loja. A mensagem para clientes que não compram nos últimos meses, tá? Mensagens pra campanhas. Mensagem pra campanha de lançamentos de campanhas. Mensagens para conseguir mais indicações. Tá? Vamos pra próxima aqui. Aqui, pessoal, é um... São... É... Em geral, tá? Aqui, ó. São textos prontos que você vai poder copiar eles. Aqui, você seleciona, copia e coloca lá nas mensagens prontas no seu celular, tá? Então, aqui, são aqui, ó. Olá, tal. O nome do contato, o seu, depois o seu. Sou, né? O nome seu. Como vai? Tudo bem? Semana e tal, tal, tal. Tem aqui, ó. Várias coisas tudo pronto, ó. Ó. Aqui, ó. Para restaurante e lachonetes similares. Aqui, nós temos mensagens aqui, ó. Mercados de similares. Tem mensagens aqui, ó. Pra revenda de carros, tá? Aqui, ó. Mensagens. Tá? Tem aqui, ó. Pra loja de calçados, roupas e acessórios. Tem muita coisa, tá? Aquela outra lista que eu mostrei pra vocês são sobre produtos locais, tá? Aqui seria a recuperação de vendas. São produtos digitais, tá? Então, olha aqui, ó. Página de vendas, ó. Tem todo aqui o nome. Tudo prontinho, pessoal. Olha só. Tudo prontinho. Olha aqui, ó. Textinhos. Que você só copia e coloca lá como respostas rápidas. Conversão de boletos abertos. Você pode utilizar da melhor forma. Captar leads. Captar leads, tá? Sequência de treinamento. É tudo textos que você vai copiar e deixar tudo prontinho e adequar ele para o seu, né? Vai substituir alguns textos colocando o que você quer colocar no texto e deixa pronto, tá? E aqui nós temos abordagens de vendas também pra finalizar, tá? Então tem muitos textos aqui pra abordagem de vendas práticas aqui que você pode estar aplicando e utilizando aí, tá? Então tem muita coisa bacana aqui, ó. E vale a pena você conferir, tá? Abordagem. Aqui onde tem o X, como eu falei, você substitui, coloca o teu nome. Sondagem. Apresentação. Cara, é muita coisa, gente. Negociação, tá? Então, se vocês ficarem interessados, tá? Vou estar deixando ali no link, esses links com esse material todo na descrição, tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, deixa um like. E lembrando, o link de todas essas mensagens prontas, mensagens rápidas aí, os modelos vão estar todos aqui num link na descrição do vídeo, tá? Então só você rolar ali na descrição, vai estar ali link, mensagens e tal e estratégias, tá? Um nome desse aí, parecido. Ainda vou ver depois pra colocar. Você vai ali, mas vai estar ali, link e tal. Vai ter um link ali embaixo aqui na descrição. Clica ali e pronto, tá? Você já vai ter todas essas mensagens prontas e você vai depois podendo ver qual mais se encaixa pro teu serviço, seu nicho e aí utiliza pra você, tá? Beleza, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu volto com outros vídeos, novas dicas e programas também. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.